Esse é o violão Liron Martin LXM. É um violão de aço com o tempo em abeto e mogno nas laterais e fundo. Ele tem 20 trastes e é um violão somente acústico. Ele não tem captação nem afinador. O diferencial dele é o tamanho. Ele é um violão muito compacto e fácil de transportar. E mesmo com isso ele consegue ter um som bem cheio. Ele acompanha uma bag única no tamanho específico dele. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL